E olha só, olha só, o Douglas Hernandes tá me chamando de volta à missão, é, Cidade Alerta na missão e aqui a gente cumpre missão, hein? Apareceu no Cidade Alerta, a gente acha. Uma mulher teve a moto furtada na porta do trabalho, me dá imagens, por favor. Tem imagens aí? A moto que ela, olha lá, ó, a moto que ela usa pra ir trabalhar, ó o vagabundo chegando lá, ó. Passou, olhou, motinha simples, rapaz, olha lá, ó, o negócio ali de carregar, olha lá. Rapaz, o cara abriu o banco com uma facilidade, hein? Furtou o capacete junto aí do vagabundo, hein? Olha lá, vai sair na moto, passou no Cidade Alerta, vamos na missão, vamos achar. Douglas Hernandes me chama com mais detalhes do caso. Exatamente, viu, Branquinho? E é isso que a vítima, né, era a proprietária dessa moto, espera que a partir de agora a gente faça aí uma força-tarefa pra encontrar esse sujeito que roubou essa moto, furtou, na verdade, essa moto ali no setor Coimbra, no estacionamento que foi específico pra moto, que é a empresa onde ela conseguiu um emprego recentemente, disponibiliza para os funcionários. Inclusive, ela estava fazendo ali, ela é promotora de vendas, estava fazendo um treinamento e era o último dia desse treinamento. Esse rapaz, segundo ela, chegou ali por volta de meio dia, aguardou no cantinho ali da imagem, dá pra gente ver ele muito tranquilo, quando, de repente, às 2h15, com muita facilidade, ele consegue abrir ali o banco, tirar o capacete e fugir com essa moto. Ela fez esse boletim de ocorrência e vai contar mais detalhes pra gente, porque essa moto, ela não quer mostrar o rosto, essa moto é que você utilizava, né, pra poder ir pro trabalho, levar os filhos na escola, sua rotina mudou completamente. Sim, ela mudou, porque eu levava, né, o meu menino na escola, aí eu vinha, pegava a moto e ia trabalhar, ainda chegava no horário. Aí, agora, não, eu tenho que ir de ônibus. Então, de ônibus, eu não tenho mais essa condição de chegar no horário. Então, pra mim, não chegar atrasada, como eu entrei agora, então, eu, minha mãe leva pra mim e eu vou de ônibus. Conta essa história pra gente, porque até o pessoal falou, você tem certeza que você deixou essa moto aqui? Você tem, a moto estava aqui. Sim, eu cheguei às oito da manhã, aí deixei a moto no estacionamento, né, já era a segunda vez que eu estava lá. Aí, eu fui, deixei no estacionamento e fui trabalhar. Entrei, a gente trabalhou, porque aí eu entrei oito e saí cinco. Aí, quando foi cinco horas, eu e a colega que estavam me treinando, a gente saiu e aí eu cheguei e falei, nossa, minha moto não está aqui. E ela, tem certeza, às vezes você colocou em outro lugar. Eu falei, não, tenho certeza, ela estava aqui. E aí, eu perdi meu chão, aí a gente foi no gerente, e aí foi onde ele abriu as imagens e viu que realmente ela tinha sido furtada. Às duas, duas e cinco, duas e quinze, mais ou menos. Branquinha, inclusive, essa moto, ela juntou dinheiro aí durante um bom tempo pra conseguir pagar à vista, pra evitar parcelas, e agora você está sem chão, né? Porque o único bem de valor que você tinha realmente, que inclusive utilizava pra trabalhar, não tem mais. Sim, é um bem que a gente sofre, a gente soa, trabalha muito pra conseguir, e vem uma pessoa assim, do nada, muito facilmente, leva, e você fica deriva, né? Quer dizer, é uma coisa que eu tinha comprado pra trabalhar, pra facilitar, pra poder viabilizar melhor a minha vida. No entanto, agora eu dependo mais ainda da minha mãe, que ela tem que levar pra escola, tem que buscar, né? Ela já está de idade. Então, assim, me ajudava muito, muito. E aí você vê, assim, a pessoa tão facilmente levando de boa. Inclusive, você ficou surpresa com a agilidade desse bandido. Muito, muito surpresa. A gente ia olhar nas imagens, ele mal faz um gesto no guidom, e no banco também, não sei se ele colocou a chave lá e abriu, ou se ele quebrou, né? Não sei. Mas foi, assim, questão de segundos. Foi segundos. Acho que não foi nem dez segundos pra ele levar a minha moto. Então, foi muito rápido. É porque ela trabalha como promotora de vendas de uma empresa de iluminação, né? É uma empresa muito grande, e ela precisa da moto pra poder visitar os clientes. Como é que você vai fazer isso agora? De ônibus. De ônibus, porque eu vou fazer o quê? Pagar Uber ou não... não tem como pagar Uber, né? Vou pagar Uber. Um Uber é 10, 15, 20 reais. Então, aí eu vou ter que fazer três lojas, né? E não tem, eu vou ter que ir de ônibus. Você lembra a placa da moto? G, E, G, N, V. Aí, de cor assim, eu não me lembro. Muito bem. Aqui tem. Vamos dar uma olhadinha enquanto a gente fala aqui, Branquinho. Porque, como ela disse, ela conseguiu esse emprego recentemente, estava desempregada, estava feliz da vida, porque tinha conseguido, novamente, entrar no mercado de trabalho. Ela saiu de um ramo pra entrar no outro, devido à competência que ela tem. Estava fazendo esse procedimento, que é o treinamento normal que toda loja grande procura fazer com seus funcionários. Sim, sim, eu trabalhava em uma área, né, que era pisos. Aí, agora, eu fui pra iluminação, né, que é totalmente, né, fora, assim. E aí, eu tava treinando, né, e assim, era o último dia que eu ia lá. Foi onde eu mais perdi meu chão. Falei, gente, é o último dia que eu vim treinar aqui, né, acontece isso com a minha moto. Vamos falar o número da moto? G, V, N, 5, E, 5, 5. G, V, N, 5, E, 5, 5. É uma bis vermelha. O Brasil tem uma pergunta ali pra gente, vamos ver. É uma bisinha, ano de fabricação, ano 2000, né, uma bisinha vermelha, como vocês viram aí nas imagens. Placa G, V, N, 5, E, 5, 5. Douglas, em que ponto do Coimbra que foi ali? Ai, já tá aí, ó, nossa equipe aqui é top, né? Em que ponto do Coimbra que foi ali, Aline, né, Aline que colocou pra gente aqui, ó, pega rapidão. E em que ponto do Coimbra que foi, que hora que foi, mais ou menos. E eu quero fazer um apelo aqui, hein, pessoal, todo mundo que tá assistindo Cidade Alerta, aqui a gente é campeão em ajudar as pessoas, né? A gente é o terror desses pebas malditos aí, esses ladrões. Então vamos ajudar a achar. Passou no Cidade Alerta, quero trazer já na segunda-feira aqui a notícia de que a gente achou e essa moto voltou pra essa moça aí. Ó, o cara tava até sentado lá. Dá pra ver que ele telou bastante ali, teve tempo pra ver qual moto que ele iria pegar. E aí depois, ó lá, ó, quando ele levanta, ó, e aí ele vai lá e furta. Espalha nos seus grupos de WhatsApp aí, Douglas Fernandes, onde que foi mesmo ali, qual a região do Coimbra, que hora, e vamos atrás dessa moto. Olha, ali na Avenida Multirão, próximo àquela rotatória grande, tem aquela loja de iluminação antes do Hospital Samaritano. Então fica ali naquela região ali, foi bem ali no Coimbra, né? A rua lateral, a Avenida Multirão, onde é disponibilizado esse estacionamento pra motos para os funcionários, que ele aproveitou, né? Que ela estava fazendo esse treinamento pra furtar a moto. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Valeu, meu irmão. Daqui a pouco, a gente volta. Obrigado. Obrigado.